Nem todos os supermercados de Cachoeira do Sul vão abrir na próxima segunda-feira, dia da independência do Brasil. As duas lojas do IMEC vão abrir das 8h15 da manhã até o meio-dia e 15. A Rede Super também abre as duas filiais, mas das 8h30 até o meio-dia. Já a Rede Tichler estará com cinco lojas abertas das 8h15 da manhã até o meio-dia e 15. Abrirão as filiais da Rua 7 de Setembro, Júlio de Castilhos, Avenida Brasil Esquina com Leopoldo Souza, Duque de Caxias e Supermax, que também fica na Avenida Brasil, mas no bairro Marina.